Música Superior Tribunal de Justiça realiza seminário para debater a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O evento foi promovido para discutir a Lei 13.655, chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata da segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Ministros, juízes e estudantes analisaram questões como as atualizações da norma, a ponderação de interesses e a motivação de decisões administrativas. Esta lei sofreu alterações no ano passado e essas mudanças também foram debatidas durante o evento. Nas palestras e nos debates foram tratados ainda aspectos relativos à aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Essa lei vem introduzir dez novos artigos, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigos voltados tanto para a segurança jurídica quanto para a eficiência do serviço público, do direito público. E agora ela completa um ano de vigência e é uma lei extremamente rica em novas abordagens e que certamente ajudaram muito o judiciário na melhor distribuição da justiça. Foi apresentada também a teoria de Pontes de Miranda, que fixa os limites de vigência da lei no tempo. A idade da lei não é um problema. O grande problema que eu, aliás, falei na minha comunicação é a forma como ela é interpretada. Houve reformas pontuais, sim, no texto da lei, mas o que mudou sobretudo são as interpretações novas que foram sendo construídas, notadamente na jurisprudência. O ministro Herman Benjamin fez o encerramento do seminário. Falou sobre a importância da lei, mas destacou que a norma tem problemas de tramitação, conceituais e de conteúdo. Como é que se admite, no século XXI, 30 anos depois da Constituição de 1988, uma lei de introdução ao direito público, que não diga uma palavra sobre dignidade da pessoa humana, que não diga uma palavra sobre probidade administrativa. Esses são os núcleos do direito público e do direito administrativo nosso. Logo após o seminário, o livro que inspirou o evento foi lançado. A obra conta com artigos de mais de 150 estudiosos, que passeiam pelo direito público, privado e internacional. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, compareceu ao lançamento. Eu acho que contribui muito para o avanço do direito brasileiro. Essa obra, esse conjunto de artigos, comentários da lei, tem o condão de orientar muito oportunamente os aplicadores do direito.